Nós temos uma pecuária aqui criada a pasto, os animais recebem uma suplementação, que o objetivo é atingir um animal com 24 meses, com 600 quilos. Aqui a gente procura fazer um manejo sustentável, respeitando os animais, o ambiente que eles vivem, trazendo eles um manejo nutricional adequado. Porque se o animal estiver bem nutrido, a vaca vai parir bem, vai amamentar bem o bezerro. Porque depois que passou a usar essa alimentação, até o pelo do animal brilha. Hoje nós produzimos uma genética de 500 tourinhos por ano, que vai gerar 15 mil descendentes todo ano. A gente tem que buscar, na verdade, o grande equilíbrio. Ambiente, nutrição, genética, manejo, planejamento, gerenciamento. Você vive o negócio, você tem isso no sangue. E eu tenho isso de família, de gerações. Bung Fertilizantes. 70 anos. Raízes no Brasil.